E meus amados, graças e paz para você, Salmo 136 nos diz Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre Louvai ao Senhor dos Deuses porque a sua benignidade dura para sempre Louvai ao Senhor dos Senhores porque a sua benignidade dura para sempre Porque aquele que faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre Nosso Deus é aquele que a benignidade dEle, a bondade dEle dura para sempre Eu queria você convidar nessa semana que começa hoje em plena segunda-feira Antes do primeiro dia da semana, descansando, hoje começando novamente ao trabalho Eu queria convidar você a começar o dia louvando ao Senhor Primeiro, porque Ele é bom É o único ser perfeito que existe A sua benignidade dura para sempre Ela não tem fim Não louva o Senhor não somente porque Ele é bom Mas porque Ele é o Deus dos Deuses Ele é o Senhor dos Senhores E a sua benignidade dura para sempre Não somente louva o Senhor porque Ele é bom Porque Ele é o Deus dos Deuses Mas porque Ele é o Senhor dos Senhores Acima de todos os Senhores Ele é o Senhor sobre todos E digo para você, meu amado Louve ao Senhor porque Ele faz maravilhas Nosso Deus é aquele que está de braços abertos esperando por você Está com suas mãos estendidas para cada ser humano Está com seus olhos sobre todas as coisas Está com seu ouvido atento ao seu clamor Então louve a Ele Porque Ele é o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores É aquele que deseja fazer maravilhas na sua vida Aceite o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário Arrependa dos seus pecados Volte-se para Deus Que Deus o abençoe PR. Danilo Nunes Se gostou desse vídeo Compartilhe com seus amigos Dá o seu like, comente E se você não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Que Deus o abençoe Tenha uma semana na presença do Senhor